Parabéns meu filho, que Jesus te proteja, te abençoe sempre. Estamos com saudade, viu? A mãe mandou um beijão pra você. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo, meu Deus! Isso não é possível! Amigo! Parabéns! Pra você, caralho! Nessa casa! Meu amigo! Marrão! Vaso de alabastro! Forte! Candinheiro! Cabeça de palito de fásforo! Seu irmão, Marrão! Que gosta de você! Não teve dinheiro! Não teve dinheiro, Marrão! Pra comprar bolo não! Mas eu trouxe esse livro! Que vai te livrar das drogas! Drogas! Obrigado! Quer dizer que agora o meu parceiro virou pastor! Marrão! Eu sou pastor de 16 anos! Porque antes eu tava no homossexualismo! Sim! Tava pelas esquinas queimando a rodinha! Se você não sabe! Eu fui entregante da quadrilha mais violenta! Tomei 43 tiros! Só nesse braço! Foi oputado quatro vezes! Isso aqui, Marrão! Isso aqui é o milagre da regeneração! 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 Deixa a cabeça aqui, Marrão! O que eu vou fazer agora? A cantoria é milagreosa! É assim! Tá amarrado, tá? Obsessor! Tá amarrado na chulapa do pastor! Tá amarrado na chulapa do pastor! Não, Marrão! Pastor, você me respeite! Não tem homem! Não! A sua grita para de gritar! A sua gritaria tá me dando enjurro! Enjurro! Rapaz, eu já disse que esse espírito é um espírito profundo! O espírito tá escondido no profundo do oculto do escondido! E eu vou expulsar esse espírito agora, Marrão! O espírito do casquinho! Ô, rapaz! Pra sair do espírito! É, porra! Eu saí do espírito! Eu saí do espírito! Eu vou embora! Eu vou tomar um rato! Posta foto no Instagram pra galera parabenizar, Marrão! Marrão, 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 Marrão! Hoje é sexta-feira! Que ali não é água de grana! Água! Porra, vizinho! Porra, vizinho! Porra, vizinho! Opa, vizinho! Foi mal! Eu nem te vi aí, velho! A hora é sua, não, misé! A culpa é essa merda do seu som! A altura do som! Tem necessidade de uma merda de som ver assim? Peraí, tá aí que eu não tenho sonho? É isso mesmo, rapaz! Peraí, todo mundo aqui tem liberdade de escutar o que quiser! É a altura que quer! É isso mesmo! E a hora que quer também! É isso mesmo! 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 Meu irmão! Quem foi que bateu no meu irmão? Aquele otário, corno safado, sem vergonha, descarado, quem bateu foi o miseravão aqui! O que você fez? Foi! Eu tô ligado já, hein! Aquele bicho é um otário mesmo, vacilando, mas é irmão, né? É! Meu irmão! Deixa de cara pra lá, rapaz! Aquele otário! Aquele otário! Vai se prender! Pua! 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 Você é muito foda! Meu boneco é o menino, viu? Sai! Corro! Sai! Sai! Bora vagabundo! Mão na cabeça, isso é um assalto! É policial! É policial! É policial! É policial o que? É ladrão! Tá viajando aí! Poxa! Pera aí, vem que tem cara! Ah, é ladrão mesmo, ladrão! Tô vendo pela cara! Se conversa porra, isso aqui é um assalto, tá viajando? Passa tudo que tem de valor, pô! Tenta de valor! Infelizmente, seus bandidos! Eu não tenho nada de valor! Eu sou um pobre coitado que mora na favela! Eu sou miserável! Então vai morrer! Não tem nada, vai morrer! Pera aí, brincadeira, brincadeira e tal! É uma trollagem! Aqui, ó! Boné! Vale vinte reais aqui, ó! Vale vinte reais! Acabou aí! O seu parceiro não tem nada não! É! É pra onde? Me faz raco! Cadê o viciante? Bora que eu tô na bichinência, rapaz! Eu não uso droga não! O que que ele tá falando de droga aqui, misera? Eu quero o celular, pô! É o celular! O viciante é o celular! Bora que eu tô doido pra entrar no WhatsApp! O meu WhatsApp custa lapineiro! Tá vendo? Mete pra sec! Mete pra misera! Vai! Tá querendo dar uns beijinhos, mas essa garota é filha do vicião! Vou beijar gostoso! Ela é meu amorzinho! Eu nunca resisto! Ela é muito gostosa! Quero ter mais! Que bafo! Deposta! Que bafo! Deposta! Que bafo! Deposta! 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 Vem aqui, gostosa! Continua aqui no canal do Oxi que Viaje. Não perca se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Oxi que Viaje! Vem aqui no canal do Oxi que Viaje. Vem aqui no canal do Oxi que Viaje.